Cara, eu prometi pra mim mesmo que eu gravaria o próximo vídeo de Speedruns of the Ring quando caísse dos 10 minutos. Eu achava que iria demorar, mas tipo, foi um anteontem, eu acho, porque eu fiz o vídeo de que o jogo tinha caído pra 12 minutos pelo fato de que ele superou o Dark Souls 2, que era de 14 minutos, que era o jogo mais zerado rápido da From Software. Só que, cara, eu tomei um susto quando eu abri aqui o YouTube e eu vi que o Distortion 2 já fez embaixo de 10 minutos, abaixo dos 9 minutos, com 8 minutos e 56. Então, vamos assistir essa Speedrun aqui, eu vou comentar o que mudou em relação a de 12 minutos, o que foi descoberto, e a gente tem um vídeo contando a progressão da história das Speedruns de Elder Ring, tá? Então, se você estiver curioso, assiste lá, que a gente fala o que foi mudando até chegar dos 35, né, que era, até chegar a que agora estamos nos 8. Eu acho que isso aqui dá pra cair pra 5, cara, se cair pra baixo das 5 vai ser insano. É, eu sei que eu tô demorando um pouquinho pra começar, tá? Mas eu quero falar outras coisas que eu recebo muito de comentário aqui sobre os Speedruns. A primeira, que, falando que o cara não tá aproveitando o jogo. Cara, o cara que faz esse Speedrun, ele já zerou o Elder Ring várias vezes. Ele já zerou o Elder Ring normal. Ele tem Speedruns dele derrotando todos os chefes do jogo também. É outra categoria de Speedrun. Existem categorias, essa é a permitida com bugs, que é simplesmente pra você fazer o mais rápido possível. O divertido disso aqui é ver o quanto o cara consegue quebrar o jogo pra zerar rápido. Se você não gosta, é só você ver as outras categorias de Speedrun. Outra coisa também que eu preciso falar, é que o pessoal acha que o Elder Ring é extremamente bugado por ter Speedruns bugada. E não existe essa correlação do jogo ser bugado e a Speedrun dele ser tecnicamente rápida. Acontece que o bug que descobriram aqui em Elder Ring, e não é um bug muito fácil, acessível pra qualquer um, cara. É muito difícil você fazer. É mais fácil você derrotar um boy do que tentar fazer algum desses bugs. A galera acha que isso tem a ver com o jogo ser quebrado. E não é. É que, coincidentemente, o bug que tem aqui em Elder Ring ajuda muito o cara a fazer Speedrun. Então isso não tem correlação com o jogo ser bugado numa forma geral nem nada. Então se não, o Cyberpunk seria zerado em 10 minutos, eu já falei que ele já foi zerado em mais de uma hora. Enfim, né, já deixei começando aqui pra gente ver o que que mudou. Pessoal, só antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês da nossa blusa, ó. Souls Boazenada no Soler, que está presente na caixa tematizada aqui do canal. Então tem essa blusa, aí vem copinho, vem a action figure do Soler, que tá aqui atrás, esqueci, dá pra ver. Vem várias coisinhas na caixa, então se você quiser garantir a sua, ainda dá tempo, você vai sair o link que tá na descrição, beleza? O que que o cara aprontou aqui pra conseguir já cair mais de 4 minutos, cara? 8, de 12 pra 8, né, cara? Isso é absurdamente insano. Deixa eu colocar o somzinho. Tá, ele já vai executar o Zip Glitch, que é o teleporte. Ele não executava nesse começo, ele passava o tutorial, né? Ele se matava no tutorial. E agora ele tá usando isso aí. Esse bug tá lá, ele tá no castelo do Tempesvel já. Esses Glitchs estão ficando cada vez mais consistentes. É isso que tá fazendo ganhar muito tempo. Porque eles estão conseguindo explorar mais dele, conseguindo calcular mais a distância. Olha lá, ele já foi pra Liurnia, basicamente. Isso aí. Ele já tá em Liurnia. E nem sequer pegou o cavalo. Não sei se ele vai pegar o cavalo mais, porque agora você tem o teleporte, você não precisa tecnicamente de cavalo. Olha lá, ele vai executar de novo. E o tempo, a queda do tempo agora, vai consistir em quanto o cara vai conseguir descobrir esses pontos de teleporte, quão mais longe vai levar eles e o quão mais rápido vai ser a rota. E o cara tá acertando. É bizarro como ele acerta o tempo e a distância exata. Olha, ele caiu certinho ali na entrada de Liurnia, né? Do... De Raya Lucaria. Então, o cara tá... Tá insano isso aqui. Agora ele vai pra aquela Belfgárgoles, eu acho, pela direção. Isso aí, ó. The Four Belfords. O cara já tá indo pra Farana Azula. Então, basicamente, isso já cortou todo o tempo. Porque ele ainda... Lembra que ele usava Zip Gris? Ele ia lá, sentava na fogueira, pegava o cavalo. E aí ele bugava pra ir pra Liurnia. Agora ele não faz mais isso. Ele simplesmente teleporta pulando a parte do cavalo. Ele não fala mais com a Melina. Ele não pega mais o machadinho, pelo visto. Antes ele pegava o machadinho. O que me dá indícios que provavelmente ele descobriu um jeito de não enfrentar o Maliketh. Que era o único boss enfrentável no Speedrun agora. Dava pra pular todos os boss até o boss final. O único que precisa ser enfrentado é o Maliketh. Eu não sei ainda o que ele vai aprontar, né? Porque ali no canto tá Maliketh. Então ele vai enfrentar o Maliketh de alguma forma. Mas talvez ele tenha descobrido algum jeito de passar sem o machadinho. Isso aí é pra quem ainda não sabe, né? Pra você... Esse teleporte leva pra Farana Azula. Que é a parte quase final do mapa do jogo. Só que essa parte que ele te leva, você não consegue descer dali. É só uma parte pra você pegar um item. E aí você não consegue avançar no mapa. Você tem que ir pra Farana Azula pelo caminho normal. Só que esse bug que ele faz, basicamente coloca o personagem dele em outra posição de Farana Azula. Uma posição que ele consegue acessar como se ele estivesse no final do jogo. Tá? Então... É engraçado porque isso aqui que ele faz, eu achava que ele podia usar o Zip também pra teleportar. Mas ele não usa, eu acho que talvez seja mais rápido lá. Já tá em Farana Azula. E agora ele tá na rota normal, como se ele estivesse no final do jogo, basicamente. Ai, ai. Esse bug é muito louco, né, velho? Caraca. Eu não imaginava que o The Ring ia ter um bug que ajudaria tanto na speedrun a nível de passar no Dark Souls 2. E pro jogo ser muito grande, né? Eu achava que seriam um pouco mais lentas as speedruns dele. Só que ao mesmo tempo eu subestimei. Porque o jogo é tão grande que eu acho que fica mais tranquilo de você quebrar ele, sabe? Ele já tá acertando bem mais fácil esses teleportes. Ele tá masterizando muito bem isso aqui. Esse é o segredo pra ele diminuir mais o tempo, cara. Essa parte aí, ele ainda tá um pouco atrasado em relação ao último speedrun dele, ó. Ele ainda vai otimizar mais isso. Eu acho que é possível ainda isso aqui cair abaixo dos 5 minutos, cara. Eu tenho a crença que vai cair. Vai chegar um momento que vai ficar muito afunilado. Igual os speedruns de Zelda e Mario, que elas são resumidamente... Assim, quem faz o bug mais rápido vence, sabe? E tá caminhando, essa categoria tá caminhando pra esse rumo aí, tá? Tem uma categoria que você pode usar alguns bugs, mas você não pode usar esse bug, tá? Só pra avisar, então existem várias categorias diferentes. Mas eu gosto particularmente dessa, porque ela é muito quebrável. É legal ver isso. Eu acho muito divertido ver o cara quebrar assim, sabe? Tá, aqui ele já vai pro Malik. Essa aí é a mesma rota que ele fez basicamente da última vez. A única diferença até agora que percebemos é que no início ele já usa o Zip Glitch. e ganha um tempo absurdo. E não usa, não perde tempo em cutscene com a Melina pra pegar cavalo e etc. Vamos ver. Ó, não usa o machado, mas... Ele vai aprontar alguma aí, mano. Ele vai aprontar. Será que o boss vai se matar? Ele foi pra um lugar que não era pra ele ir. Será que o boss não? O boss não cai. Tem uma parede invisível ali pra ele. Cara. Ó, você consegue ver que ele ainda é o Glitch, ó. Isso daí tudo vai fazer ele ganhar mais tempo a partir do momento que ele começar a acertar isso aí. Isso que é... É o insano, sabe? Ó lá. Ok, fui pra fora da arena. Meu Deus, o que que esse cara tá aprontando, mano? Ah, muito bom, velho. Muito bom. Tá maluco. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho muito legal. Cara, dá nervoso que ele não acerta. Você fala, vai, acerta, acerta. Ó, você vê, ó. Olha o tempo que ele perde isso aqui. Se ele acerta isso aqui de primeiro, na segunda tentativa, já é quase um minuto que ele ganha tentando acertar esse bug. Olha isso. Tá. Eu acho que ele tá fazendo igual no último boss. Ele vai pra muito longe do mapa e o jogo vai meio que detectar que o boss foi derrotado. Olha lá, viu? Então ele vai derrotar o boss, só que... Isso. Olha lá. Só que ele vai ter que fazer de novo, eu acho. Porque aqui só ativou a primeira fase. Só não entendi porque ele pegou essa armadura, mas enfim. Essa armadura pega quando derrota esse boss? Eu acho. Ah, não. Olha que curioso, cara. Eu não sei ainda 100% como isso funciona. Mas... Não só o boss morreu quando ele usou aquele teleporte, como o sentinela que fica atrás desse boss. Eu não sei se isso é uma questão de carregamento do jogo. Por ele tá muito longe, o jogo acha que foi algum bug e mata o inimigo. Mas, cara, é bem curioso isso, né? Nossa, ele é muito mais rápido se o Minecraft simplesmente caísse nesse limbo ali, né? Eu vou estudar um pouco mais esse grit pra ver o que acontece que os bosses morrem assim, sabe? Porque eu acho que é alguma programação do jogo que ele detecta que tá errado, que ele talvez ache que o boss bugou e ele simplesmente mata o boss e os inimigos que estão perto. Isso aconteceu comigo uma vez quando um dragão na ponte, ele pulou pra trás e ficou em cima de uma árvore. Aí o jogo eu acho que detectou que tinha alguma coisa errada e matou o dragão. Tipo, eu não precisei nem lutar com o dragão. Eu acho que é algo parecido que acontece aqui. Olha o tempo que ele perde. Cara, isso vai cair pra 5 minutos a partir do momento que ele acertar tudo isso aqui. Porque ele perde mais de 1 minuto aqui, eu acho. Aí agora ele vai fazer de novo e o Mario que vai perder a segunda fase. Eu não sei se isso pra ele é mais rápido do que pegar a machadinha. Eu acho que deve ser, né? Que a machadinha... Não, a machadinha da última vez eu acho que ele nem upava, né? Eu não sei. Mas isso daqui vai ficar mais rápido quando ficar consistente, sabe? Então ainda tem muito que cair nesse tempo, tá? Caso tenha, por exemplo, bugs novos, formas novas dele quebrar isso aqui. Que não seja só melhorando essa consistência do Zip Glitch. A gente faz mais um vídeo caso caia dos 5 minutos, guys. Só se tiver muita mudança na roda. Se não tiver, eu não devo fazer de novo, não. Acertou. Cara, quando ele acertar isso aqui fácil... Isso vai... Já era pra ele, vai ser tranquilão. Ah, mas ele cai e ataca. Aí ele vai esperar o som, que é que o chefe morreu e vai sair do jogo que é pra ganhar mais tempo. Ó, o barulho de chefe morreu. Não sei se vocês conseguiram ouvir. E aí ele sai do jogo. Senão não funcionaria, né? Sete minutos e dezoito. Ele vai pra parte... Pra parte do final do mapa e vai pular o boss final de novo. Cara, bizarro. Cara, quando isso aqui ficar muito, muito certinho, vai ser absurdo. Vocês vão ver. Vai ser absurdo de ver. Olha lá. Já foi levado pra ladle, né? Ele vai usar o... Essa daí é a parte que quem assistiu os últimos vídeos já tá ligado o que vai acontecer. Eu acho que não vai ter mais mudanças aqui. Né? Essa aí é a rota mais funcional que tem. Então é mais ou menos isso. Ele mata... Quando ele usa esse teleporte pra muito longe... Ele mata todos os inimigos que estão perto. Né? Todos os bosses que estão perto. Por isso que, no caso... Ele acaba sem querer ativando... A segunda fase do Godfrey. Porque... Quando você mata um boss que tem duas fases... Ele considera que você... Que você ativou a segunda fase, não que matou o boss, né? Ó, ele errou. Ó, ele não gostou. Ele não acertou de primeira de novo, cara. Então, olha isso, cara. Olha a questão... As inconsistências que a gente ainda tem... Pra speedrun de Outer Ring de oito minutos. Que vai cair mais por causa disso, véi. É muito louco. Aí, o que acontece? Quando ele é jogado tão longe... O jogo meio que reconhece que aconteceu alguma coisa estranha... E mata todos os bosses que estão ali perto. Como o Radagon... E a Fera Pristina... São chefes separados... Ele mata os dois... E mata o Godfrey na primeira fase. Por isso que ele aparece o Godfrey ali, ó. É o Godfrey como se tivesse matado a primeira fase do Godfrey. Ao mesmo tempo, ele matou o boss que tá lá atrás. Que é a Fera Pristina. Mas pode morrer aí, véi? Cara, pode morrer. O que você já pensou, véi? Caramba. Oito minutos e quarenta e nove, véi. É isso, cara. Cara, bizonho. Bizonho, bizonho. Bizonho, bizonho, bizonho. Considerações finais sobre isso aqui. O que vai começar a acontecer a partir de agora na Speed of the Ring? Agora vai tudo se limitar mais. Talvez vai descobrir algumas rotas mais otimizadas pra você teleportar. No máximo. E deixar esse bug de teleporte mais consistente. Ele acertar mais vezes. Você vê que ele demora muito ali no Manicaf ainda. Mas é óbvio que o cara tá cada vez melhorando, masterizando. E ele vai acertar mais tranquilamente. Também tem no final. Que às vezes ele não consegue teleportar pra longe o suficiente. Precisa resetar o jogo. Resetar ele que fala sair e voltar. Então tem, olha lá. Oito minutos e cinquenta e seis. Tem muito. O pessoal fala que ele nunca zerou o jogo. Essa aqui é a conta dele que ele zerou a primeira vez normal. Ele tem setenta e cinco horas de jogo. Então ele jogou numa média muito tranquila. Muito boa do jogo. Ele tem outro save aqui de trinta e duas horas. Então o cara joga muito The Ring. Muita gente fala como se ele não jogasse. E já fizesse speedrun. Voltando. O que que vai agora limitar isso? É basicamente os acertos. Quantas vezes ele vai acertar. Quão rápido ele vai conseguir acertar isso. E cada vez vai otimizando. Eu ainda acho que isso aqui cai pra baixo de cinco. Tá? Pelas inconsistências que tem. E se descobrir em rotas mais rápidas. Isso aqui pode cair bem mais que cinco, cara. Enfim. Muito interessante ver isso aqui. Muito louco. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. E tchau. 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 Tchau.